Essas vacas aqui são vacas secas, acabei de secar elas, as três juntas, essa aqui já tinha passado uns diazinhos do prazo de secar e essas duas ainda não estavam no dia do prazo de secar, mas eu fiz as três secar juntas, aí as três saíram da linha de ordem assim não fica uma vaca faltando na linha de ordem, como eu ordei três vacas por vez, então elas saíram as três juntas isso me economiza uma mão de obra danada e hoje eu quero falar sobre a silagem aqui, a importância de uma silagem mais tempo guardada essa silagem aqui já está há mais de ano aqui estocada, guardada eu estou acabando agora, já está no finalzinho, só tenho aqui para praticamente mais uma semana e eu queria compartilhar com vocês essa importância de ter mais tempo guardada uma silagem muito boa ficou, ela deu pouca perca, agora aqui no final está dando um pouco mais de perco tanto nessa beirada aqui quanto nessa outra aqui bem pouquinho, mas tem né, antes não tinha tanto não aqui por cima praticamente não tem nada está tudo boazinho só mesmo nas beiradas ali, agora aqui para o final ainda deu alguma perca mas ó, o que deu de perca desde lá do início, lá né, onde está aquela grama crescida lá até aqui, foi praticamente isso aqui que vocês estão vendo aqui muita pouca perca não tem, não deu nem, vamos dizer, nem uma carroçadinha dessa daqui, cheia e tem silagem do tamanho dessa daqui, que aproximadamente aqui tinha 60 toneladas tem silagem, as vezes que a gente bobeia, perde 10 carrados dessa daqui, no mínimo isso aqui deu muito boa também eu acredito pelo fato de estar mais tempo guardada, bem fermentada, né como não foi aberto logo após ter feito sempre é bom esperar 30 dias após fazer para abrir mas eu acho que quanto mais tempo a silagem fechada, eu acho que o resultado sempre vai ser melhor ela vai, tem o tempo de ela fermentar todo todo o material vai estar fermentado com isso dificulta estragar, né, apodrecer aqui o que estraga é um balor bem duro já um balor bem duro, não é uma coisa, tipo um tem aquele que se estraga e ele vai mofando aos poucos, né esse aqui já está pronto, já está acabado, vamos dizer assim e a silagem a gente tira, ela fica fria tipo aqui eu estou tirando silagem para dois dias dois dias ela fica aqui tem silagem que não posso fazer isso que se eu fizer isso, ela esquenta muito, né e essa aqui não, ela fica dois dias ali, não esquenta nada então, muito bom e eu quero mostrar então para vocês a qualidade também da silagem esse daqui é um milho, não é muito recomendado para silagem é 177, decalbe 177, é um milho duro é um milho duro para silagem, um grão duro, a fibra é muito dura, tá aqui tem uma que não cortou bem a fibra é muito dura, não é recomendado esse aqui, esse milho para silagem de vaca mas, esse silo aqui entrou em uma negociação minha, então eu tive que fazer e, tá bom, ainda tá bom mas aqui tem uma espiga aqui, ó quero mostrar, eu quero abrir essa espiga aqui para vocês para vocês verem a qualidade dela a qualidade do grão, como o grão está mais mole, né tem muito grão inteiro, né aqui quem me acompanha sabe que aqui a gente não trabalha com automotriz com máquina normal e as máquinas normal aqui não tem cracker, então só tem o quebra-grão, acaba escapando muito o grão inteiro mas os grãos, quando estão mais tempo guardados nesse aqui, ele esfarela fácil, né o que está inteiro mesmo é mais difícil o que não teve nenhum pedacinho quebrado é mais difícil mas o que já tem um pedacinho quebrado, ele solta o amido muito fácil ó, ele vira o amido muito fácil, né a vaca consegue aproveitar mas nem tudo, né, nem tudo as vacas aproveitam mas assim, quando está mais tempo guardado o grão tende a ficar mais mole vamos mostrar esse grão ali da espiga para vocês espiga bonita até, né olha como quebra fácil isso aqui é uma espiga que a gente vai colhendo, anda no lado do trator então aí pega e joga em cima está lá jogando na terra mesmo, né a gente joga em cima da carreta e acaba aproveitando ela mas se eu deixar inteira lá, as vacas não comem não tem que espedaçar lá para as vacas conseguirem comer mas olha aqui a qualidade do grão ó vê como ele ainda esfarela mais fácil olha como ele ele vira o amido ainda, né isso aqui a vaca não consegue aproveitar, tá esse grão inteiro aqui é mesmo que você fazer isso aqui, ó disponibilizá-la para a vaca assim dificilmente a vaca tira algum nutriente desse grão aqui mesmo que ele esteja mais molinho mesmo que ele esteja é claro, se ela morder, né se ela conseguir morder dificilmente ela vai morder a vaca, ela passa a língua no silo e vai engolindo tudo mas volta para o remoço se ela conseguir morder esse grãozinho então é claro que vai aproveitar mas muito grão desse passa inteiro mas o que eu quero pontuar é que quando a gente deixa o milho mais tempo guardado mais bem conservado mais tempo fermentando ele tende a ser mais mole mesmo o milho inteiro que quebra um pedacinho a vaca vai ter a tendência não vamos dizer que ela vai absorver melhor mas vai ter a tendência de conseguir absorver melhor e os milho quebradinho, né os que estão esfarelados eles vão estar muito mais moles vão estar muito mais disponível para a vaca vir aqui e tirar o amido ó então isso aqui a vaca vai lá as próprias se ela não conseguir morder a própria o estômago dela, né vai conseguir dissolver isso aqui transformar em energia para ela para produzir leite tá então é isso a importância que eu acho que tem que ter em guardar silo às vezes é complicado a gente conseguir guardar mais silagem, né terrenos pequenos é bem mais complicado às vezes a maioria dos terrenos das propriedades leiteiras já tem a capacidade produtiva já limitada já o que dá para produzir já gasta naquele ano mesmo já pendendo da próxima safra assim às vezes se a próxima safra não estiver boa já está complicado para ele né então eu sempre aconselho é o caso que eu fiz esse aqui esse silo que eu comprei para ter uma rotação maior para deixar um pouco mais guardado para mim ter uma segurança alimentar para minhas vacas para eu não depender já da próxima safra do próximo plantio né estou acabando esse aqui eu já tenho que plantar se não vai me faltar trato o mais para mim é essa segurança que eu quero ter a segurança para não faltar trato mas claro isso vem o benefício junto quanto mais tempo guardado não sei até quanto tempo isso aqui poderia ficar guardado se poderia ficar dois anos três anos não sei dizer a qualidade que ia estar mas um dia eu ainda quero tentar fazer esse experimento quero ver se eu consigo deixar alguma silagem até dois anos guardado mas é interessante é melhor esse aqui está acabando aí então eu vou lá em cima do morro abrir um que eu tenho lá também mais de ano guardado só que esse aqui foi ensilado na umidade matéria seca um pouco mais verdinho foi ensilado no tempo certo mas lá em cima um outro que eu tenho também a variedade é 177 é milho duro também só que lá a matéria seca estava já muito filosa estava muito seco então eu quero ver como é que vai estar lá lá eu tenho até um pouco de medo de ter mais coisas estragadas tem mais mofo por ter baixa matéria tem muita matéria seca não ter tanta umidade na silagem então eu estou curioso para abrir aquela silagem lá e ver como é que está lá espero que esteja bem né mas vamos ver vamos ver como é que vai estar lá eu vou lá lavar umas bostas de vaca lá no galpão de ordenha para vocês verem o milho que tem lá vocês vão identificar milho lá inteirinho que nem um milho nem esse aqui às vezes está inteiro lá às vezes a vaca consegue absorver às vezes não então vocês vão estar vendo lá então o cocô das vacas estão aqui ainda vamos desmanchar na água esse cocôzinho ali e esse outro aqui onde tem mais claridade vamos ver como é que está os grãos de milho dentro dessa dentro desse cocô se ele foi tem bastante grão inteiro se ele foi bem digerido vamos ver como é que está lá tem um pelo jeito um ou dois essa arteira tem uma peneira para analisar o score aqui do cocô da vaca aqui tem outro deixa eu tirar a mangueira para cá não vou ligar o jato porque aí vai empurrar tudo embora mas tem né olha quantos grãos aqui tem inteiro tem bastante mas imagina vocês se não for um milho mais curtido imagina se não for um milho que fica duro ainda como é que vai a vaca vai aproveitar muito difícil ó vamos pisar no milho aqui ele esfarela mas esse esse que está inteiro aqui mesmo ele esfarelando né esse aqui a vaca não aproveitou nada ó esse aí não então mesmo ainda com milho bem curtido a silagem bem curtida ainda tem muita sobra então imagina se for uma silagem de baixa qualidade né com milho mais duro aí mesmo que a vaca não aproveita muito não tem que ser um milho bem trituradinho uma pena que nós não temos máquinas disponíveis com cracker aqui perto na região pra não acontecer isso aqui aí você pode se pensar eu não vou trabalhar com silagem de milho porque fica muito grão inteiro eu estou perdendo muito grão realmente a gente perde alguma coisa alguma porcentagem né mas é muito maior a porcentagem que a vaca aproveita né tem quantos e quantos milhares milhões de trilhões de milho né vocês viram a espiga vamos supor de uma espiga daquela vamos botar sei lá trinta grãos que não aproveita mas olha quantos outros grãos sei lá quantos tem duzentos duzentos grãos que a vaca aproveita nem sei quantos grãos de milho tem tem numa espiga alguém souber aí mais ou menos uma média fala pra gente mas assim ela aproveita muito mais do que perde mas claro isso quanto mais tecnologia você entregar mais ela vai aproveitar né se tiver uma máquina melhor pra amassando esses milhos ela vai aproveitar praticamente tudo né se você tiver uma máquina pior ainda que deixa muito milho inteiro que não tem o quebra-grão que corta muito grande tem lugares que é vaca confinada tem que ser uma partícula um pouco maior por falta de fibra mas independentemente se você tiver um maquinário muito ruim uma qualidade muito ruim ou um silo que não está fermentado corretamente a perca vai ser maior então quanto mais tecnologia você empregar um manejo melhor você empregar melhor você vai conseguir aproveitar sempre é dito se pudesse a vaca é um bicho perfeito mas se a gente pudesse escolher o que mais botar na vaca colocaria uma moela nela que nem a galinha né desses grãozinhos inteiros ela amassaria mas é claro que iria ter outro problema Deus fez as coisas perfeitas a vaca fez perfeita então é para ser assim a gente tem que aprender a manejar ela assim mas assim se você não quiser trabalhar com silagem de milho não tem problema pode trabalhar somente a pasto ou com capiaçu ou com cana só que aí vai te faltar uma fonte de energia faz mal não depende da produção de leite que você quer ter mas vamos dizer se eu tiver uma vaca de 20 litros de leite eu dou a silagem de milho pasto e vamos dizer 4 kg de ração tá se eu quisesse trabalhar somente a pasto ou quisesse trabalhar a pasto e cortar capiaçu verdinho e dar para ela eu teria que dar mais uma fonte de amido então se eu não tivesse a silagem de milho e quisesse ter o mesmo resultado a mesma quantia de leite por vaca a mesma média de leite eu teria que complementar com mais a ração talvez a vaca que ganhasse 4 kg para produzir 20 litros de leite teria que estar ganhando 6 ou 7 ou 8 não sei depende da qualidade da forragem depende da qualidade da pastagem é muito variável mas eu aumentando minha quantidade de ração aumenta muito o meu custo também na maioria das propriedades 60% do custo de produção é da ração no meu caso é 58% então se eu desse mais ração sei lá iria lá para 70% 80% não sei e eu comprando a ração eu estou mais variável no mercado às vezes a ração está baixa às vezes a ração está em alta então eu fico refém do mercado eu já sou refém do mercado por vender o meu leite ao preço que eles querem aí você mais refém ainda botando o meu custo de produção maior parte do meu custo de produção no que vem de fora ainda quanto mais o resultado depender de você mais você tem um controle maior da situação quanto mais depender do mercado de fora menos controle você tem você corre riscos maiores mas você pode fazer a sua pecuária leiteira você pode tirar leite do jeito que você quiser desde que tenha retorno não dá sempre para você estar só empatando só investindo e não retornar dinheiro para você ou muitas vezes ficar no vermelho beleza gente esse foi um videozinho rapidinho para vocês só queria mostrar a qualidade da silagem quando eu abrir lá em cima eu vou estar mostrando lá desde o início eu vou abrir a lona eu quero ver se consigo mostrar para vocês se der tudo certo para a gente acompanhar junto como é que vai estar aquela silagem lá eu estou com um pouco de medo daquela lá estou com um pouco de medo mesmo foi feito bem seco bem não se compacta quando é muita matéria seca mas vamos ver vamos ver como é que vai estar até lá tchau tchau tchau